E a dica de hoje é um arroz soltinho com água da batata doce. Tem aí no canal, dá uma olhadinha, uma dica de como economizar gás cozinhando a batata doce depois da fervura apenas com vapor. Então o que eu vou usar aqui? Um fio de azeite, uma porção de arroz, é uma porção de arroz e duas de água, tá gente? Pra ele ficar soltinho. Aí eu vou acrescentar o alho ralado. Uma dica legal também é você deixar o alho dentro da água antes de descascar. Fica mais fácil pra remoção da casca. E aí coloca o tempero e deixa ferver. Esse arroz vai ter muitos nutrientes porque eu vou usar a água da batata doce. Você pode utilizar a água de qualquer legume que você cozinhar que fica nutritivo também. Estamos falando de economia. Fritei bem o arroz aqui, né? Conforme as orientações. O que eu coloquei? Três dentinhos de alho, fritei no azeite. Coloquei um pouquinho do tempero que vem o sal. Um tempero completo que eu já falei aqui no canal. E eu vou colocar água quente. Aquela água da batata doce que eu falei pra vocês que tem bastante nutriente. E vou fazer um teste pra economizar o gás. Vou deixar aqui, depois que ferver o arroz, eu vou tapar com um pano e uma tampa. E deixar o cozimento natural terminar de fazer o arroz. E aí eu volto pra mostrar o resultado pra vocês e dizer se deu certo. Se o arroz ficou soltinho, se ficou cozidinho. Tá bom? Essa é mais uma dica importante pra economizar gás. O gás tá muito caro, né gente? Tá aqui, a água já ferveu. Então eu vou aqui acrescentar no arroz. Lembrando que a medida do arroz é o dobro de água, tá gente? Eu vou mexer aqui o nosso arroz. E vou pegar lá a dica que eu vi lá da mulher da internet. Ó, vou desligar aqui o fogo. Começou a ferver, né? Desliguei. Vou colocar um tecido, né? Um paninho por cima. Vou tampar a panela. Vamos deixar a mágica acontecer aí, ó. Vou contar lá uns minutinhos e volto pra mostrar pra vocês. Vamos lá, gente? Ver a mágica acontecer. Deixei 40 minutos, tá? Uau! Gente, tá soltinho, tá? Soltinho, deixa eu provar. Muito bom. Ficou bom? Ó, joinha. Aprovado. Podem fazer. Economizar gás. E não muda nada do arroz que a gente faz normalmente, tá bom? Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dica de economia na cozinha.